Olá, aqui é a Thayna Arruba, especialista em gestão de vendas e como empreendedora que fundei o Empreendedora 360, vim aqui te dar uma dica para te ajudar. Muitas vezes a gente como empreendedora tem muitas coisas para fazer e sabe aquele dia que você acorda sem vontade de fazer nada? Muito bem, isso também acontece comigo, porque nós somos seres humanos e a gente se cobra muito achando que porque a gente faz o que a gente ama, a gente tem que estar uhul todo dia super empolgada. O que a gente precisa é criar realmente um ambiente propício para essa empolgação. Uma das coisas que mais me ajudam a trabalhar e a me envolver com o meu processo é me arrumar, exatamente. Me arrumar é uma das coisas que mais me colocam em ação, então eu arrumo meu cabelo, depois eu para maquiagem, coloca uma roupa. Não precisa ser aquela roupa de trabalho, né? Hoje mesmo estou com um suéter bem confortável, mas o objetivo é você estar pronta para o trabalho. E aí, pronta para o trabalho, eu já pego a minha lista de tarefas e separo a coisa mais importante que eu preciso realizar. Se ainda assim a vontade não veio, coloca uma música bem power, aquela que te conecte com o que você ama. Leia algo inspirador ou assista um vídeo curtinho que possa te trazer de volta para os teus objetivos. Eu tenho certeza que você vai recuperar essa vontade que saiu fugida aí da sua casa. Não se esqueça que você, como empreendedora, tem um principal compromisso com você mesma, que é realizar os seus sonhos e cumprir seus objetivos. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Coloque isso em prática e depois me conta que se funcionou. deixa o seu curtir aqui pra gente, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguma outra empreendedora que também trabalha em casa e pode estar precisando ouvir isso. Um grande beijo, até amanhã. Tchau, tchau! Tchau!